Eu tenho de olhar para todo lado, mas há uns que escolheram a sombrinha, que estão bem à sombrinha. Mas estão bem, o que é preciso é que estejam cá para mostrar duas coisas, pelo menos. A primeira é que o PSD, apesar de estar na oposição em Ribeira de Pena, como no país, não desiste nunca de lutar pelas pessoas, pelo seu país, pelos nossos concidadãos. E a vossa presença cá mostra isso. E em segundo lugar, que apesar de sermos humildes e modestos, não deixamos de ter ambição. É uma ambição que colocamos ao serviço das pessoas, das nossas comunidades, e é isso que nos move quando escolhemos os nossos candidatos. A minha presença hoje aqui, como a de todos vós, destina-se a apoiar a candidatura do Agostinho Pinto à Câmara de Ribeira de Pena. E é, sem dúvida nenhuma, uma grande manifestação esta que aqui temos. O Agostinho Pinto foi o vosso Presidente de Câmara durante 12 anos. Pode ter havido quem gostasse mais e quem gostasse menos. Não se pode agradar a toda a gente. Mas deve-se governar para toda a gente. E quem governa para toda a gente, sempre garanjeia respeito. O Agostinho Pinto foi Presidente da Câmara de Ribeira de Pena, pelo PSD, durante 12 anos, mas foi respeitado sempre por todos. Independentemente, como dizia, de haver uns que possam ter gostado mais, outros um bocadinho menos, acrescentou, enquanto foi Presidente de Câmara, obra importante neste Conselho. E eu, como Presidente do PSD, orgulho-me muito disso. Nós sentimos sempre orgulho quando os nossos candidatos, os nossos Presidentes de Câmara, os nossos Presidentes de Junta, fazem bom serviço. O que fazem, defendendo a nossa cor, a nossa ideologia, o nosso partido. E pela nossa cor, pela nossa ideologia, pelo nosso partido, o que conta são as pessoas e quando se prestam bons serviços às pessoas, eu fico contente, sinto-me muito honrado com o trabalho que eles fizeram. Hoje, sobretudo, sinto-me muito honrado por ele ter manifestado disponibilidade de voltar a servir. Já aqui foi recordado que, nos seus mandatos, não apenas Ribeira de Pena conseguiu conhecer equipamentos novos, que foi importante, não apenas conseguimos melhorar as condições de vida das pessoas, foi possível também em áreas sociais sensíveis, falando dos mais idosos, falando dos doentes, falando das pessoas que precisam de cuidados por serem financeiramente mais débeis, foi possível, durante os seus mandatos, ter uma obra social relevante. Claro que isso foi feito recorrendo também às instituições da sociedade civil, que podem prestar esses serviços, que de um modo geral, muitas vezes, o Estado não tem condições para prestar. Tenho chamada a atenção para estas matérias no país e não apenas a propósito da política local. Se nós podemos ter boas escolas, onde o Estado não gaste mais do que naquelas que são do próprio Estado, e as pessoas possam escolhê-las para frequentar com qualidade o ensino, o que é que o Estado tem a perder, se não gasta mais por isso, porque há de impedir as pessoas de poderem escolher as escolas onde querem frequentar. O mesmo, do modo geral, nas instituições de solidariedade social. Elas desempenham um papel insubstituível no nosso país. Se não fossem as instituições de solidariedade social, nós não viveríamos como hoje nos orgulhamos de viver, num país que tem um Estado social mais avançado. Não estou com isto a dizer que ainda não temos muitas coisas que fazer nesta área. Mas é graças às instituições de solidariedade social, onde se inserem também as Santas Casas das Misericórdias, que conseguimos estar mais perto das pessoas e apoiar quem precisa. E sabemos, infelizmente, que o país cada vez tem mesmo gente nova e cada vez tem mais pessoas idosas que precisam de cuidados. Durante os mandatos do Agostinho, foi justamente no protocolo que se estabeleceu com instituições da sociedade civil que foi possível oferecer melhores cuidados a quem mais precisava, desde logo aos mais idosos. Nunca perguntámos, fosse aqui na Câmara de Ribeira de Pena, quando o Agostinho foi presidente, fosse no país, quando nós estivemos no governo, se esta instituição é deste partido ou de outro. Porque não é isso que conta, nem é isso que interessa. As pessoas escolhem os partidos que querem livremente. Uns são de um partido, outros são de outro. Quando estão nas instituições sociais, nem são de um nem são de outro. A não ser que partidarizem as suas próprias funções. E isso é tão mau num governo como numa instituição da sociedade civil. Mas não podem os governos nem as câmaras exigir dessas instituições obediência política e partidária para as apoiar. Porque quando fazem isso, na prática o que fazem é uma chantagem sobre as pessoas. Obrigam-nas a escolher as instituições que o poder gosta e não aquelas que servem melhor as pessoas. Ora, este passado que o Agostinho Pinto, aqui em Ribeira de Pena, como muitos outros presidentes de Câmara do PSD em todo o país, mostram é que nós somos coerentes com os nossos princípios. Não governamos apenas para aqueles que nos elegeram e muito menos para aqueles que são do nosso partido. Não governamos a olhar para o nosso umbigo. Não estamos no poder a sobreviver, a comprar os votos, a aumentar as pensões de forma extraordinária ao mês das eleições, a aumentar um bocadinho o subsídio de refeição para os funcionários públicos. Agora até estão a discutir se aumentam, se criam um novo escalão do IRS para haver um segmento de pessoas que paguem menos IRS. Ainda há pouco dizia a vários jornalistas, aqui à chegada, que nós temos um sistema de IRS que é muito progressivo. Quem tem rendimentos acima de 80 mil euros por ano fica quase sem metade desse rendimento. Quando paga o imposto, metade dos portugueses não pagam IRS. Não temos um sistema progressivo. Não é muito levar quase metade do que se ganha, isso já sem falar na segurança social? Eu acho que sim. Não temos um sistema progressivo? Temos. Metade não paga nada. A outra metade paga progressivamente tanto que os que estão no último escalão ficam praticamente sem metade do que ganham. Isto é um sistema progressivo. O Estado acha que pode prescindir de alguma receita fiscal que já tem dinheiro de modo a poder baixar os impostos? Que baixe. Que diga assim, em 2018 vamos precisar de menos impostos. Nomeadamente no IRS, que baixem a taxa. Era como para os pensionistas. Se tinham dinheiro para dar aos pensionistas, porque não deram em janeiro. Porque esperaram por agosto para dar. Às pessoas que tinham feito diferença, começarem a receber em janeiro. Porque é que só se recebe a partir de agosto? Se têm a possibilidade de prescindir de alguma receita fiscal, que baixem a taxa do imposto e se quiserem baixar só para os dois escalões mais baixos, que são as pessoas que têm menos rendimentos, que o façam para essas pessoas. Excelente! Mas depois, cuidado, não venham fazer demagogia. Não venham dizer, como aconteceu agora, que até é possível antecipar que em 2017 a meta do déficit vai ser alcançada, quando nós sabemos como é que ela está a ser alcançada. À custa dos impostos. À custa dos impostos e da despesa que o Estado consegue cativar de maneira a criar este resultado. Quer dizer, não são as necessidades que são poucas. É o Ministro e o Governo que diz, como nós temos uma meta para atingir, não vamos gastar, mas vamos cobrar os impostos. Então, se é assim, será que pensaram bem quando disseram que tinham margem para baixar os impostos? O meu desafio fica aqui. Se têm margem para baixar, que baixem para os escalões mais baixos. Mas que não andem com a conversa de mais um escalãozinho aqui, mais um escalãozinho ali, à caça do voto de cada segmento eleitoral. porque as pessoas não são estúpidas e sabem que esta é uma maneira de governar interceira, demagógica e populista. Nós gostamos de gente que se dê ao respeito. Respeitamos toda a gente. Mas apreciamos mais aqueles que se dão ao respeito. E alguém para se dar ao respeito tem de saber respeitar os outros também. É assim. Eu estive no governo e assumi muitas responsabilidades. Houve muita gente que não gostou. Muita gente criticou. Ainda hoje criticam. Nós cá estamos para ouvir as críticas. Mas há pessoas que só gostam de ouvir elogios. E ficam muito aborrecidas quando se faz alguma crítica. Disse aqui há dias que não me recordava neste Portugal Democrático de termos assistido a uma situação como aquela que se vive com os incêndios em Portugal. Em que arde tudo. Em que a proteção civil falha clamorosamente. O que respondeu o Primeiro-Ministro culpou a oposição pelos incêndios. Falou da reforma da floresta. Estávamos contra a reforma da floresta que de resto nem se sabe que reforma é. Não é reforma nenhuma. Não há reforma nenhuma. De resto, os socialistas fogem de reformas. Só quando se falarem reformas eles fogem a sete pés. Quem se quer dar ao respeito não se pode comportar assim. Culpando os outros por tudo o que corre mal. E chamando-o a elogios a si próprio tudo o que corre bem. Nós hoje temos felizmente a economia a comportar-se melhor. O Governo há de ter algum mérito por isso, com certeza ninguém diz que não tenha algum. Mas a gente sabe que o principal mérito do que está a passar-se não é do Governo. Se fosse, já o ano passado a economia tinha crescido mais e cresceu menos. Este ano cresceu mais porque a conjuntura económica é mais favorável. Ainda bem. Porque nós fizemos reformas importantes que nos foram permitindo ganhar balanços para crescer. Ainda bem. não precisam que nos agradeçam. Mas não nos ataquem por causa disso e não lancem areia para os olhos das pessoas. Se nós hoje queremos trabalhar alguma coisa em favor das pessoas a pensar no futuro delas temos de saber ver além de cada dia que passa. Foi isso que se fez em Ribeira de Pena no passado. Hoje, muitos dos equipamentos que aqui existem foram produzidos candidatados preparados por câmaras que eram da responsabilidade do PSD. O Agostinho Pinto que hoje se recandidata à Câmara de Ribeira de Pena é um dos responsáveis por esse progresso que nós vivemos. Mas para vivermos hoje esses progressos alguém teve de se esforçar no passado. Todos os que aqui estão sabem que se não se esforçarem um bocadinho mais do que no ano passado não têm mais do que no ano passado. Pode um ano ou outro haver um pouco mais de sorte e as coisas correrem um bocadinho melhor. Mas ninguém diz olha, os próximos 10 anos vão ser bons porque este ano foi. Se queremos que os próximos 10 anos sejam bons temos de os preparar. Não sabemos o que vai ser o futuro mas sabemos o que depende de nós e no que depende de nós nós temos de ir preparando as coisas com cabeça com esforço e quando se faz isso não há sacrifício porque é no futuro que estamos a pensar o nosso fito está em poder deixar aos que vêm depois de nós mais do que aquilo que nós tivemos. É isso que qualquer avô pensa para os seus netos. É isso que qualquer pai pensa para os seus filhos. Deveria ser assim que qualquer governo pensa para o seu país e para os seus cidadãos esforçar-se a pensar no futuro e não apenas nas eleições e no dia a dia. Então o Agostinho já vos dirá o que tem de projeto para os próximos anos aqui em Ribeira de Pena mas eu sei porque o conheço e muitos aqui o conhecem ele não se vai candidatar para ver passar navios não vai querer ser presidente de Câmara para se andar a passear pelo Conselho e muito menos a discriminar os cidadãos. ele quer ser presidente de Câmara novamente vosso presidente de Câmara para que Ribeira de Pena possa chegar mais longe com as dificuldades que existem com certeza com os condicionamentos que temos olhando à realidade um político não olha à realidade espalha só com um período mas procurando-se desafiar a realidade de modo a poder mudá-la e isso só se faz com a confiança das pessoas não é ameaçar as pessoas que conseguimos mudar as coisas não é a constrangê-las não é a pedir-lhes que acreditem em nós que se juntem ao nosso partido que as coisas mudam as coisas mudam quando nós nos juntamos às pessoas para que as coisas mudem e isso é o que o Agostinho Pinto vai fazer e tenho a certeza porque ninguém sabe que se escolheu sempre bem e eu também não posso dizer que escolhemos sempre bem mas posso dizer-vos que tenho uma enorme confiança e convicção nas escolhas que fizemos e tenho a certeza que com elas nós teremos um Portugal que possa ser mais justo aos olhos dos cidadãos que não apenas aos olhos de quem governa e que esta Câmara de Ribeira de Pena nos próximos quatro anos pode fazer muito pelos anos vindouros ou pode simplesmente gozar cada dia como um dia como disse o Primeiro-Ministro numa entrevista mais recente é assim há quem queira viver a vida vivendo cada dia como um dia e há quem olhe para os próximos quatro anos como uma hipótese extraordinária de mudar os próximos dez é isso que o Agostinho Pinto vai fazer aqui em Ribeira de Pena com todos vós porque apesar de todos os condicionamentos que existem a vossa presença aqui hoje desta forma dá-me uma enorme confiança em como será possível fazer essa mudança aqui em Ribeira de Pena e porque acredito no Agostinho Pinto tinha a obrigação de estar aqui convosco apesar de estarmos na oposição a lutar para que as coisas sejam melhor no futuro Agostinho boa sorte e sobretudo bom trabalho um abraço a todos e sobretudo e sobretudo e sobretudo O que é isso?